Bom pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente hoje, mexer aqui nesse computador. É um computador que eu achei na rua, né? E claro, esse canal aqui é majoritariamente sobre televisões, que é um dos aparelhos que eu mais gosto de mexer, né? Mas eu também tenho um gosto assim por computadores antigos, bem antigos, né? 486, 386. E, claro, esses computadores são de difícil acesso, né? Então não é... é mais o mesmo quando eu acho um na rua, alguma coisa assim, né? Que foi o caso desse aqui. Esse aqui estava jogado fora, né? As pessoas geralmente jogam fora esses equipamentos quando eles param de funcionar. Eu acredito que esse computador seja um 486 ou aqueles primeiros Pentiums, né? Porque ele tem esse botãozinho de turbo aqui, ó. Então se o equipamento aqui de dentro for da mesma época do gabinete, provavelmente ou é um 486, que foi muito difundido aqui no Brasil, principalmente a segunda versão do 486, que era aquele de 100 MHz, né? Ou então é um Pentium. É bem daqueles... bem iniciais, né? Eu acho meio difícil ser um mais antigo que isso, até mesmo porque já tem um drive de CD aqui. Apesar que tem os 386 que também tem, né? Mas eu não acredito que seja um 386, não. 386 é muito raro. Aqui alguém já andou espiando, tá vendo? Abriram aqui a... essa tampa, puxaram, ela tá um pouco envergada. Eu não sei se esse computador vai funcionar, porque o pessoal geralmente joga fora quando para de funcionar, né? Eu já verifiquei aqui, ó, tá na tensão correta. Aparentemente ele deve tá inteiro por dentro, bem encaixado, né? Apesar de tá faltando esse aqui, não sei o que aconteceu. Mas vamos ver, né? Eu vou ligar sem o monitor nada, eu quero ver só se ele tá funcionando. Bom, eu abri aqui o computador, realmente ele é... Não é assim tão antigo quanto o 486. Eu não consegui descobrir aqui pela... Por essa placa aqui, processador que é. Mas eu não acredito que seja um 486, não. Essa placa aqui já é tudo onboard. Placa de vídeo onboard, placa de som onboard, ó. É uma CIS 596. Aparentemente tá tudo nos seus lugares, né? Tem uns capacitores meio torta aqui, esquisito, mas... Acho que não é que problema. Sim, a bateria tá aí, não vazou nem nada, né? Tá tudo certinho. Vamos... Eu vou ligar agora. Super TX100. Conheça a placa mãe. Esse CIS 5595 é bem... Foi bem difundido, né? Vamos ligar ele aqui. Vamos ver se ele vai dar imagem. Ligar o monitor, né? Senão vai ficar difícil. Peraí que eu não liguei o monitor na tomada. Eita, mas é... Ligar na tomada, não ligar o... Ele não tá dando vídeo. Ele não tá dando vídeo, tá vendo? Bom, isso aqui pode ser um problema na fonte. Esses computadores são bem acessíveis, né? Se der um problema na fonte, ele não vai funcionar. Mas também pode ser processador isso aqui. Processador queimado. E aí é ruim, hein? Bom, vou desligar ele aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que testar isso aqui com outra fonte. Substituir essa fonte. Tem uma fonte que funciona. Se não der certo. Se ele continuar igual. A gente pode até tentar desconectar, por exemplo, o modem. Que é uma coisa que dá muito problema, né? Esses modens aqui caem raio na linha e dá problema. Então, pode acontecer. Geralmente não acontece de não ligar o computador. Mas se dá um curto muito grande. Pode ser que dê algum problema, né? Bom, eu comecei a desmontar aqui o computador, né? E logo de cara aqui, ó. Eu já percebi esses dois capacitores. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Eles estão estufados. Bem pouco, mas tá, tá vendo? Acho que dá pra ver sim. Bem pouquinho, mas dá pra ver. E esse aqui também. Está estufado. Os outros aqui não parecem... Não aparentam. Visualmente está ruim. A não ser esses dois que eu já tinha visto, né? Ele recebeu uma pancada. Isso aqui, essa placa aqui recebeu uma pancada. E os capacitores, não. Eles não estão soldados tortos. Ele está torto, tá vendo? Dá até pra ver um pedacinho aqui. Tem o dourado aqui embaixo. E dá pra ver o resto da perninha dele que fica dentro aqui. Que é esse prateado mais grosso, um pouco. Dá até pra ver ele aqui, ó. Alguém deu uma... Essa placa aqui sofreu uma pancada. E o... O conector de teclado... Ele... Ele... Ele está aí meio estranho. Ele parece, às vezes... Eu tenho a impressão que ele está... Que ele também levou uma pancada, tá vendo? Que dá pra ver melhor, ó. Está meio esquisito. Pode ser que ele sofreu uma pancada. E colocaram até um adaptador de mini-din. Tá vendo? Esse é um adaptadorzinho. Ele vem aqui, ó. Aqui, ó. Assim, na verdade. Ele vem encaixado aqui nesses pinos aqui, né? Deve estar ligado... Provavelmente está ligado em paralelo com esse cara aqui. Tem um adaptador mini-din. Bom, no mais... Eu não consegui achar... Aqui na placa-mãe tem esses probleminhas aí. Que são problemas razoáveis, né? Esses dois capacitores aqui eu não sei. Qual é exatamente a função. Mas se eles estão aqui, provavelmente eles são importantes, né? E o computador é bem sensível ao... A... A filtragem, né? Inclusive tem os filtragem com indutância. Com indutores. É bem... Bem crítico. No mais, temos aqui uma plaquinha de internet de escada. Bem enferrujada, por sinal, né? É... De 99, aqui diz o selo, ó. 29 do... 9 de 99? Do 11. 29 do 11 de 99. E a plaquinha de rede. Provavelmente pra... Internet banda larga, né? Essa aqui já é mais moderna aqui, ó. De 2012. Não, 2010. 2010. A fonte... Eu ainda não abri. Eu vou abrir ela porque eu quero ver os capacitores de filtro. Mesmo que ela esteja operando, né? Pelo menos os de filtro eu quero ver. Fazer uma limpeza, dá pra ver como que tá suja. Bem suja. É... É uma fonte da marca Everpower. Não conheço. Opa! Tem ainda o selinho aqui, ó. Vamos abrir o selo dele, né? Mas é uma fonte bem simplesinha. 200 watts. 200 watts. PMPO, muito provavelmente, né? Pra esses computadores, não precisa mais do que isso, não. O computador tá bem... Bem construído. Ele foi até... Isolado aqui com um termo retrátil, né? Bem feitinho o serviço aqui. Os cabos estavam bem passados. Tem fita aqui, ó. Essa espiral de organizadora de fios, né? Tá bem legal. Aí, pessoal. Dois detalhes que... Já deu pra perceber aqui, ó. Dois, não. Três, né? Tá vendo? Isso aqui é uma sujeira. É... Não sei se é algum capacitor que vazou. Tá vendo? Se é alguma coisa que caiu aqui. Tá ruim. Preciso dar uma checada nesses capacitores. Acho que esses capacitores estão todos meio baleados. Tá vendo esse cara aqui, ó. Vazou. Tá visivelmente vazado aqui, ó. Por cima. Não acredito que seja ele que vazou aqui pra cá. Acho que até eu tô vendo agora um... Ah, olha aqui, ó. Isso aqui é a sujeira dele, ó. Não tinha reparado. Tô vendo agora. Essa plaquinha aqui pra recuperar vai ser difícil, hein. Vou ter que trocar... Acho que é melhor até trocar todos os capacitores. Dá um trabalho, porque tem bastante aqui. Pelo menos esses verdes aqui, ó. Esses verdes aqui já apareceram que não são lá essas coisas, não. Depois eu preciso ver que marca aqui. Tá aí. Tá aí, é. Tá aí, é. Bom, vazou esse cara aqui. Aqui tem um vazamento. Pode ser que... De repente pode ser até dele. Eu não sei, alguma coisa assim. Enfim. Continuar aqui mostrando aqui, ó. Aquele capacitor lá que... Que tava... Levou uma pancada, né. Ele também vazou aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver. Porque ele é... Ele ainda... Deve ter vazado há pouco tempo. Acho que conforme eu mexi... Ele tava meio... Meio ruim. Aí conforme eu mexi... Ele tá ainda meio líquido. Acho que dá... Não sei se dá pra ver direito lá no fundo, ó. Tá bem ali no fundo. Conforme eu mexo... Dá pra ver o brilho ali, ó. Bem aqui assim, ó. Que ele tá... É a outra parte do capacitor que tá encostado embaixo. Dá pra ver melhor. Ó lá. Ele tá todo molhado aqui embaixo. Então... Essa placa aqui... Vou ter que dar uma revisão geral nela. Tá aí, pessoal. O HD. Olha que chique. Que HD mais chique, mano. Eu venho até com uma capinha protetora. E... Essa capinha é de fábrica. Porque eu acelo aqui em cima. Seagate. Belo HD, viu. HD de excelente qualidade. Seagate que... Foi comprado pela Samsung... Sim, a Samsung, se eu não me engano. Seagate não tem mais esse gate, né. Mas era... Na época que ela existia, era uma ótima marca. Samsung já não acho lá essas coisas, né. Eu tenho minhas... Reservas quanto a isso, né. Eu não consegui achar aqui a... Data desse HD. Mas é um HD de 40 GB. É um HD grande. Isso aqui... Que... Corrobora aí a... Hipótese de ser um Paint. Eu ainda não... Não pesquisei muito sobre isso, né. Depois eu vou ver se ele tá funcionando. Fazer uma análise nele. Bom que não... Pelo menos, aparentemente, não... Jodiar o HD, né. É bom sempre que for jogar um... Computador fora o HD folha. Dar uma formatada... Que eles chamam de Zero Fill, né. Zero Fill. Pra você preencher o HD com... Zero todos os setores. Porque se você... Mesmo que o HD esteja com problema... Dependendo do problema, ele dá pra recuperar as informações que tem nele. Por exemplo, se esse HD aqui só foi... Formatado simples... É... Eu consigo obter os dados que tem nele. Mesmo... Mesmo estando formatado, tá. Então... Ainda pelo menos não destruíram fisicamente, né. Bom, a questão aqui da fonte tá ruim. Não tá bom, não. Esses aqui são os dobradores de tensão, né. Da entrada, vem, retifica e faz dobramento de tensão. E... Só que esses capacitores aqui já eram capacitores da Venti, né. Marca chinesinha aí. É capacitor aí pra durar seus 10 anos, 20 anos mesmo. Não mais do que isso. Inclusive a Samsung usa... Costuma usar esses capacitores aqui, viu. Não são péssimos, não. Não é péssimo. Mas também não é um de primeira linha, um épicos, né. Isso aqui eu tô achando que pode ser do capacitor que vazou. Esse aqui tá estufado. Dá pra ver que tá estufado. Bem nítido, né. E aparentemente... Vazou, aparentemente, né. Esse aqui, ó. Esse aqui tá meio estufadinho aqui embaixo. Esse aqui já não dá pra dizer nada. Mas parece que vazou, carinha. Parece que ele vazou. Eu vou dar uma testadinha aqui nos semicondutores, né. Ponte, tudo direitinho. E aqui na parte dos filtros... Hum... Ele tá sujo também, mas não aparece ser de capacitor, não. Esse aqui... Por isso que eu não sei se ali é mesmo dele. Parece que é uma espécie de cola, né. Nenhum deles tá... Assim... Visivelmente ruim, né. Mas... Já que os dobradores estão ruins... Eu vou trocar eles também. Caso eu resolva mexer nessa fonte. Não sei se eu vou mexer na fonte. Essas fontes chaveadas aqui é... Ruizinha de... É ruim de mexer, né. É bom que é uma fonte... TX. Modelinha TX. Elas já são fontes meio difíceis de... Se obter no mercado. Então talvez valha a pena. Não vou pensar ainda direitinho, mas... Pode até ser que eu... Dê um jeito nela aí, né. Bom, antes de... Terminar aqui pra ligar... Testar a placa-mãe, né. Aqui eu já troquei os capacitores. Também já vou mostrar. Queria mostrar isso daqui também, ó. Esse negócio aqui, ó. Essa fonte aqui... Foi jogado alguma... Uma substância aqui. Oleosa, né. Oleosa, meio gordurosa. Acho difícil isso aqui ter entrado... Do ambiente pra aqui pra dentro, né. Até mesmo porque o computador também estaria assim. Isso aqui eu acho que foi algum... Um spray, aqueles... Karo 80, o WD, né. O pessoal gosta de jogar... Mas na verdade aquilo lá só estraga porque... Ele é... Ele tem uma resistência, né. Depois que ele... Que ele seca aqui... Ele fica uma camada aqui com uma resistência. Uma resistência bem alta, né. Mas pode atrapalhar até no circuito. Fora que fica uma nojeira, né. Enche de poeira, tá vendo? Agora eu tenho que desmontar isso aqui. Desmontar essa ventoinha aqui, ó. A ventoinha também tá cheia desse negócio. Ó. Esse aqui é aquele que tinha vazado, tá vendo? Que sofreu a pancada. Mas tem... Esse aqui é aquele que já tinha vazado, tá vendo? Esse aqui tá bem feio, tá? Aqueles que eu falei que estavam estufadinhos... Realmente por baixo eles estavam até piores, tá vendo? Por cima até que não dava pra ver tanto. Tava meio disfarçado, mas por baixo tava bem ruim. Todos eles estavam ruins. Acho que o único que não tava ruim era esses dois aqui, ó. Eu troquei... Acho que são sete capacitores aqui que eu troquei. Então eles tão bem... Bem ruinzinhos, né. O do... Duplicador aqui, ó. A aparência dele não tá ruim, não. Nenhum dos dois. Nem esse aqui, que tá meio estufado aqui por cima, né. Ele tá um pouquinho estufado. Bem de leve, mas por baixo tá bom. E os capacitores trocados tão aqui, ó. Pra cair um capacitor. Eles são maiores do que os originais, porque eu não consegui do mesmo tamanho. Essas aqui são de 6.3 volts. Aqui perto de casa eu só consegui por 25 volts. Então eles são maiores. E o tamanho e a distância das pernas é maior também. E eu tive que dobrar um pedacinho delas e ela... Ele ficou um pouquinho... É quase imperceptível, tá vendo? O... Esse aqui, ó. O padzinho. Ele já era feito pra capacitor desse tamanho. Só a diferença das pernas dele que... Era pouca coisa menor, né. Aqui tá o... Aquela parte que tava suja, já tá limpo. Esses capacitores aqui são de 25 volts, né. Esse aqui, ó. Pegou um pouquinho aqui no chip. Pegou no 6, não teve como. Mas ele ficou bem acomodado. Há quem diga que... É sempre bom você trocar os capacitores pra tensão mais próxima possível do próprio circuito, né. Dar uma distância de segurança, né. Mas é sempre bom chegar mais perto possível, né. Um circuito de 10 volts, por exemplo, usado de 16, né. Que seria o mais próximo. Só porque... Como o dielétrico, né. A distância entre as placas do capacitor maior tensão, esse de 25, ele tem maior distância, né. Que ele precisa resistir maior tensão. Então, teoricamente, né. A princípio, isso diminuiria a capacitância do capacitor, né. Se você não atingir uma tensão perto de 25 volts. Porque a... A capacitância, né. Do capacitor. Ele é indiretamente proporcional à distância entre as placas. Ou seja, as placas mais longes, as capacitâncias vão diminuindo. Capacitância vai diminuindo. O valor da capacitância, né. Então, tensão mais alta. Distância de placas maior. Capacitância menor. Mas eu acho que... Isso aí é mais... É... Um preciosismo, né. Eu, pelo menos, também nunca vi... Nunca li isso a respeito em literaturas, né. Mas há quem diga que... Esse detalhe da tensão aí... Influencia na... Capacitância. A princípio... É uma história incrível, né. Mas enfim... Tá aqui os capacitorzinhos... Trocados, né. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Deixa eu ver aqui. Então as ilhas tem que... Aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado. Porque... Um esforço a mais... Um aquecimento a mais levanta essas trilhas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Olha a trilha que fininha que é aqui, né. Se você dá uma forçada a mais... Vou esquentar a trilha demais. Isso aqui levanta com muita facilidade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu... Eu... Quando fui fazer a solda, eu cortei e deixei ele... Cortei os pads bem rente. Claro, tem que tomar cuidado pra não ficar rente demais e não passar... Não conseguir passar aqui na placa, né. Mas eu deixei ele o mais rente possível e fui... É... Aqueci um lado... É... Ajeitava o capacitor aí. Aqueci o outro e ia ajeitando. O mais reto possível, né. Pra não ficar forçando muito. Mas... Eu ajeito um lado e eu ajeito o outro. De repente também pode ser... Os dois juntos. Mas eu já não acho tão bom. Porque tem trilhas aqui no meio, tá vendo? Então eu acho que esse... Lembra que você força um pouquinho? Se você for com calma. Direitinho, não tem problema não. Ele... A trilhazinha, ela vai... Vai resistir, né. É um serviço bem delicado. Não adianta ter pressa. Que... E nem ficar nervoso. Porque senão... Estraga mesmo e é melhor nem fazer. E pra tirar também é a mesma coisa, né. O mais rente... O mais reto possível. Porém eu fui... Tirei um pouquinho um lado, pegue o outro, pegue o lado, pegue o outro. Isso aqui vai... Muitas vezes, né. Pra ele... Sair o mais reto possível e não ficar forçando as trilhas. E tá aí, ó. Trocado. O negócio agora... É a gente... Montar o computador e ligar ali na tomada. E vamos ver, né. Se vai explodir ou se vai funcionar. O que vai acontecer. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Chegou a hora. Troquei aqui os dobradores. Tá vendo? Eu acabei trocando... Também os capacitores de saída aqui da fonte. Tá vendo? Eles estavam até que bons. Só esse aqui que tava ruim. Esse aqui é um capacitorzinho de mil. Eu acabei trocando porque o... Como os capacitores da placa-mãe estão ruins... Nós temos três hipóteses pra isso ter acontecido. Primeiro, o envelhecimento do próprio capacitor, né. Capacitor... Vira um capacitor decrépito, né. Gasto. Como a gente também não sabe quanto que a placa-mãe foi usada... Pode ser que ela tenha... Que ela ficava aí... Era de, sei lá, uma recepção de empresa, por exemplo. Ficar aí 12 horas ligada por dia. Depois de 20 anos aí, né. 10, 20 anos, o capacitor não aguenta mesmo. Ou então, uma terceira possibilidade é... Filtragem de fonte ruim, né. Ou fonte ruim. Também pode forçar pouco o capacitor, né. Ele pode... Acabar estragando mais rápido. Uma coisa que eu... Falando em filtragem, uma coisa que eu percebi nessa fonte... Ela não tem nenhuma filtragem... De transiente de entrada. Ou seja, é uma fonte já com uma concepção ruim. Ela não tem nem o... Local aqui de... De se colocar... Tais filtros. Ela já vem direto aqui, ó. Da rede. E já retifica. Quer dizer... A fonte bem... Bem fraca, né. Não é... De baixo custo, vamos dizer assim, né. Não tem filtragens e transiente. Pode tanto entrar... É interferência quanto sair interferência aqui da fonte, né. No mais... Eu fiz aqui a montagem mínima, né. Coloquei aqui o monitor. Liguei a placa. Tem que tomar cuidado pra não inverter. Os pretos sempre no meio. Tem que tomar cuidado pra inverter eles assim. E nem pegar os dois e inverter assim também, né. Tem que... Apesar que é meio difícil o cara ligar... Assim, né. Mas inverter assim. Colocar os meios nas pontas. Aí já é bem... É bem perigoso, né. Eu coloquei aqui o HD numa forma... Só pra gente testar mesmo, né. A... A fonte ela já tá dando as tensões certas. Eu fiz o teste aqui. Liguei aqui um teclado. Já meio velho aqui, né. Um teclado... Só pra testar mesmo. Tá meio sujo, mas... Pra teste vai servir. Eu vou ligar aqui. E vamos ver se vai funcionar o computador, né. Tá as memórias, tá tudo aí. Vamos lá. Vamos ver aqui o monitor. Se vai ter alguma coisa. Aí, ó. Já ligou, tá vendo, ó. Legal, hein. Ele reconheceu o primário. Ele deu problema aqui na bateria. Porque tá sem. Eu tirei, claro. Ah, ele falou que não tem teclado aqui, ó. O flop diz que tá fora, né. Ele não reconheceu o teclado. Mas já ligou, tá vendo? 1999. Bacana. É como seguimos uma revolução grande, hein. Agora tem que ver o que esse teclado aqui não tá bom. Eu tenho um... Acho que eu não tô aqui. Ele tem um adaptador. Tava com ele agora na mão. Que pega aqui, ele coloca aqui e transforma no mini-dim. Mas o... Ele não tá entrando, esse... O plug não tá entrando nele. Tem que dar uma olhada aqui. Dar uma olhada nas conexões, né. Na ligação. Porque a princípio tá tudo certo, né. A ligação aqui tá... Tá legal. Às vezes tem algum... Alguma coisa torta aqui. Bom, eu vou dar uma olhada aqui nesse teclado. O teclado ali funciona. Esse aqui eu já testei ele pra dizer a verdade. Esse teclado tá testado há pouco tempo. Só não limpei ele, né. Então, o problema é... Eu sei que não é o teclado. É aqui na... Ou na ligação. Aqui, alguma coisa por aqui. Eu vou dar uma procurada aqui. Vocês estavam achando aquele teclado sujo? Que vocês não viram o Sr. Opsom aqui, ó. Muito mais sujo. Nossa, até que no vídeo parece que tá mais limpo. Mas ele tá bem mais sujo, viu. Esse teclado também funciona. Eu sei que funciona. Só que ele é do... Din. Din normal, né. Din grande. Não é o mini-din. Então, eu vou fazer um teste. Mas eu não tô muito animado não. Porque eu... Quando eu ligo o outro teclado, as luzes aqui, eles acendem. Então, pode ser que seja algum... Não seja algum problema... Não seja algum problema mais grave, né. Na comunicação aqui, de repente... Alguma trilha, alguma coisa assim. Bom, vamos ver aqui. Fazer um videozinho aqui. Vamos ver se ele vai piscar luz aqui. Esse aqui nem piscar luz vai. Vamos ver se ele vai reconhecer, né. Tirar a luz aqui. É um K6 esse processador. Ah, embaçou. Vamos lá. Bateria, ok. Não vai ter. Não vai ter o flop. Demorando, né. Ah, mas esse teclado funcionou, ó. Então, o problema... O problema é no conector. Aquele conector lá. O teclado tá funcionando, como eu falei, né. Bom, esse computador aqui, ele... É on-board, tudo on-board. Placa de vídeo, placa de som. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele tá pra auto-detectar. Ele tá detectando. Ele já vai aparecer aqui. Detectar. Yes. Skip. Yes, skip. 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 Vamos salvar e sair. Vamos ver se ele vai iniciar alguma coisa. Até o... Parece que ele tá funcionando o HD, né. Vamos ver se tem alguma coisa instalada. Bom, vamos lá. Aproveitando e dando foco. Ah, tá. Tem o Windows... Tem o Windows sim aí. Windows ME, né. Parece. Eu não tava me ligando muito aí, mas eu acho que é o Windows ME, né. Bom, vamos ver se ele tá carregando aqui. Será que ele demora muito pra carregar? É um... K6, se não me engano, 400 MHz, né. Isso aí é da época do Windows 98. Bom, turma. Aqui ele tá pedindo um nome e senha, tá vendo? Eu tô fazendo um close aqui porque ele tem uma foto de fundo e eu não quero mostrar a foto, tá. É a foto de uma pessoa aqui, eu não quero mostrar. Então, esse computador aqui, eu já tentei algumas senhas aqui, não deu certo. Então, realmente... Bom, pelo menos o HD tá funcionando, a gente consegue formatar ele. Aí, pessoal, quanta coisa eu tenho aqui. De computador velho. Se vocês gostarem do vídeo, até posso fazer mais. Tem umas placas-mãe aqui embaixo pra gente... Nunca liguei elas, pra dizer a verdade. Esse aqui é meu computador velho. Esse aqui é meu computador velho. Não tá funcionando, a gente pode dar uma olhada no que acontece. Mas tem muito... Tem muita placa-mãe aqui também que eu tenho. Dá pra gente ligar, tem uns processadores. Tem uns 486 também. Se o pessoal gostar aí, dá pra fazer uns vídeos aí. Queria fazer uns vídeos, pelo menos uns 486, eu queria fazer. Aqui eu tenho um mouse, esse mouse aqui, ó. Eu vou precisar de um mouse... Desse. Mouse serial. Aqueles que tem bolinha. Só aqui comigo eu tenho... Tô vendo que eu tenho três. Tem esse aqui, eu já até limpei esse aqui. Tem esse outro aqui, tudo de serial. Tem um outro aqui embaixo. Não sei se é serial também. Serial também. É serial. É isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, dá pra fazer mais aqui. Tem coisa pra caramba aqui. Testar, fazer vídeo testando. Consertando, dá pra fazer coisa pra caramba aqui. Deixa eu ligar o mouse lá, que eu acho que aquele computador lá tá congelando. Preciso descobrir por quê. E esse disco tem bad blocks. Tá vendo? Tá vendo? A área defeituosa. A área defeituosa, defeituosa. Tem bad block. Bom, tá aí, pessoal. Finalizei aqui o computador. Eu fiz uma limpeza mais superficial mesmo, né? Eu cheguei a desmontar aqui, sim. Mas eu não fiz nenhum tratamento especial no computador. Então, estou considerando uma limpeza superficial. O gabinete não tá dos melhores, né? Ele tá meio enferrujadinho. Depois, mas com o passar do tempo, eu vejo o que eu faço. É, o que eu queria mesmo é ver a parte eletrônica dele, né? Vamos ligando ele aqui. Eu já testei esse computador bastante. Opa! Eu já testei esse computador bastante. Esse barulhinho, né? Esse pi característico desses computadores. Ontem eu fiquei mais ou menos umas 4 horas brincando com ele. Mexendo. Configuração, alguma coisa desse tipo, né? Tentei instalar alguns programas. Então, ele tá bem testadinho. Essa placa-mãe dele é uma... Jetway. Jetway. Pra mim, é uma PC Chips essa aqui. Ou a PC Chips é essa placa aqui. Elas são bem idênticas, né? Os mesmos CIs. A única diferença é que esse dissipadorzinho... É o dissipador do chipset dele. É... É verde. Eu não vou conseguir ver agora. Ali, ó. Não é chipset. Eu... Esqueci agora. Enfim. A PC Chips é dourado, né? Esse aqui é verdinho. Mas a configuração é bem parecida. É bem igual. Placa de baixo custo, né? A PC Chips era a placa de baixo custo. Baixa... Placa de entrada. Eu tive uma PC Chips. Usei muito tempo uma delas. Uma... Só que não é... Essa aqui é a... É a CIS 530. A que eu usei é a... 6326. Um pouquinho melhor. Pouca coisa maior que essa aí. Essa placa aqui, ela não tem... Melhor com a luz, né? Essa placa aí, ela não tem suporte a... Direct 3D. Direct X, né? Direct 3D. Ela parou no... Direct X 7. 7. Ela não é compatível com o Direct X 8 nem o 9. Quer dizer, que até compatível, mas você não vai conseguir ter a... A resolução, né? Você não vai conseguir ter os... Direct 3D, nada dessas coisas, né? Tem muita coisa. Algumas texturizações. Isso aqui, ó. Eu tava... Eu tava conseguindo mexer aqui, mas não sei por que ele não tá mais. Ele não deixa mais alterar aqui. Alguma coisa no drive de vídeo. Eu preciso ver o que que acontece. É... O que que tá acontecendo aqui. É que como eu falei, né? A minha... O que eu queria ver aqui é a parte eletrônica do aparelho, né? Não tanto parte de configuração. Então, é... Eu vou deixar isso aí pra mais tarde. Outros vídeos, né? Eu quero mostrar aqui o que que tá funcionando. Ele não tá mais travando, nem reiniciando. Não tá... Nada disso, né? Ele tá funcionando perfeitamente. O drive de CD, pra ele funcionar perfeitamente, ele não funciona mais. Ele não funciona, ele não lê mais, na verdade, né? Ele liga, reconhece, mas ele não lê. É um de 1999. Aqui é junho de 1999. Algumas CDs de música, ele até consegue... Quando eu tava conseguindo ler, mas CD de dados, ele não lia nada. E aqui é só pra gente dar uma olhada. Vamos testar o... Testar um pouquinho aqui o computador, né? Eu tentei instalar esse... Bankmark, né? Pra fazer uns testes nele. Só que ele precisa do DirectX 9. É de 2003. Ele precisa de... Ele precisa de... DirectX 9. Minha placa não vai ser compatível, ele não consegue rodar nada. Ele vai falar, né? Não tem suporte a DirectX 3D, a texturização. E eu não vou executar agora. Posso desexecutar depois, pra vocês verem. Só que eu não vou executar agora, porque ele... Quando ele chega no final, ele dá um... Tela azul, né? Aí a gente vai ter que reiniciar o computador. Bom, no momento... É... Eu vou fazer o seguinte. Vamos testar aqui o disquete. Vamos testar no disquete. Disquetão. Será que vai rodar? Vamos ver. A gente veio aqui. O mouse tá meio ruim também, viu? Disquete. Dive de disquete. Só pra gente ver, né? Ó, aqui, ó. Rodando direitinho. Vamos ver se ele vai executar. E aí, ó. Funcionando. Joguei muito essa tralha aqui, hein? Ai, filho de besteira. Esse aqui é uma versão modificada, com os times modificados. Jogava pra caramba esse treco aqui, mano. Tá louco. É... Bom, a disquete ainda funcionando. Eu quero... Vamos testar a placa de som. Ai, mouse, eu chego lá, meu filho. Sim. Vamos testar aqui o... O drive. Eu coloquei esse drive aqui. É um drive meio porquinho. Ele tá meio porquinho. Mas ele tá funcionando legal. Tem um CD de música aqui dentro. Podia ter usado. Vou colocar esse CD aqui. Tem umas caixinhas de som aqui. Eu coloquei umas caixinhas de som antiga também que eu tinha aí. Vamos ver. Ele vai reconhecer o que é um CD de áudio. Ele vai abrir o Windows Media Player. Plaque de som. Funcionando perfeitinho. Plaque de som. Eu não consegui atualizar muita coisa aqui no computador porque ele não tem entrada de USB, né? Ele tem que fazer tudo por CD. Tem que queimar um CD pra você instalar as coisas aqui. Ou tentar pela internet. A internet ainda é uma coisa que eu não testei. Baixar um pouco o volume. Baixar um pouco o volume. Eu não testei a internet ainda. Vou testar agora. Eu não sei se tá funcionando. Se tem drive instalado. Eu coloquei aqui no computador. Eu coloquei aqui o... Conexão por... Ah, não era pra fechar. Bom. Eu coloquei aqui uma conexão... Ai, mostra. Por... Por cabo aqui, né? Não vai funcionar. Eu não vi se tá habilitado na BIOS. Eu acho que deveria estar porque... Tem placa, ó. Não é impossível. Conforme eu disse, né? A intenção aqui é deixar o computador rodando. É... O que a gente pode fazer agora? Já testei o disquete, né? Acho que não tem mais nada, pessoal. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? O... O computador tá rodando direitinho. Não deu mais problema, nada. Vou pegar esse pinball aqui. Quem lembra disso? Eu jogava esse aqui. Eu não gostava muito, mas eu joguei bastante. A fonte da... Ficou legal. A placa-mãe também ficou legal. Nossa. Não, não, só difícil. Mas tá travando um pouco, Sônia. Não tava, Sônia. É isso aí. Computador testado, funcionando direitinho. Vamos rodar só aqui pra vocês verem que o DirectX não funciona. Ó, tá aí, né? Não é suporta... Não suporta... Filtro de textura. Esse tal de filtro bilinear. Sei que... Não tenho nem ideia que seja isso. Multitextura. Não funciona nada. E aí, no finalzinho, ainda vai dar um erro aqui e vai travar. Vai congelar. Vai dar um erro aqui. Vai... É o famoso bugar, né? Hoje em dia o pessoal usa bugar pra qualquer coisa. Ah, não ficou... É... Não ficou... É, não tem que não bugou nada muito, não. É, ficou sem graça dessa vez. Mas tá aí, gente. Vou deixar vocês aí com... Com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse ressuscitamento, né? Aí da PC. Depois ainda vou dar mais uma melhoradinha nele aqui. Ver aqui por que a internet não funciona. Mas tá aí, ó. Tá funcionando tudo de jeitinho. Foi feito com sucesso o reparo. Não foi um reparo difícil. Foi só um reparo de capacitores. Isso aí é tranquilo. O problema é quando tem mosfet queimado. De repente um chip queimado até inviabiliza o conserto da placa. No meu caso, né? Mas tá aí. Não é um grande computador. É um... Uma placa de baixo custo aí. Jetway aí. Equivalente de uma PC chips. Com processadorzinho K6 de 400 MHz. Que também não é uma coisa rara. Foi uma coisa bastante difundida aí na época. Mas acho que valeu aí a pena pelo... Pelo conserto, né? Pelo revivamento dela. Eu gosto muito dessa... Dessa parte de fazer... Voltar a funcionar o equipamento, né? Eu acho que valeu a pena que o vídeo sim pra gente. Tá aí, pessoal. Aí vocês gostaram aí. Fala aí que vocês... Acharam aí desse computador aí. Na descrição aí, tá bom? Na descrição não. Nos comentários, né? Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.